O que é isso? O que é isso? O que é isso? O Atlético de Independência, Rabelo balança, balança, balança as cortinas brancas da casa do Thiago Passos, um para o Galo, zero para o patrocinense, aí sim, Botelho! O que é isso? Nada na bola, o goleirão Thiago Passos nada pode fazer e o Igor Rabelo inaugura o marcador do Independência, porque ele sabe qual que é o plano, o plano é ser feliz! Galo abre o placar, 1 a 0! O que é isso? 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 Valeirinho, no cantinho esquerdo, Vargas, dois para o Galo, zero para o patrocinense aqui do Independência, Vargas, a roubada de bola, amplia o marcador do morto, dois a zero, Vargas balança, balança, balança as cortinas brancas da casa do Thiago Passos, dois a zero! Aí sim, Botelho! A pressão na saída de bola, tomou o marrone do zagueiro Alisson, imediatamente acionou o chileno Vargas, aí ele caminhou dentro da grande área, um chute cruzado, rasteirinho, queimou a grama, foi uma pancada do Vargas! A bola ainda passou debaixo das mãos do goleiro Thiago Passos, um chutaço que beijou o cantinho da trava esquerda e colocou ela no fundo do barbante! O Galo amplia o marcador com o Eduardo Vargas, porque o chileno sabe qual que é o plano, o plano é ser feliz, Galo vence dois a zero! É a falta perigosa para a equipe do patrocinense, bola erguida na grande área, cabeçada e é gol! Gol do time de patrocínio Alisson, cabeçada no ângulo, diminui o marcador do morto, hein? Dites para o Galo, um para o patrocinense, ô Gabi, aí não, hein? Reação rápida do patrocinense, Roger Luiz, uma cobrança de falta pelo lado direito, o atacante do patrocinense tentando surpreender o Rafael, diminuindo o placar aqui no horto, agora patrocinense... Caicarebe perto da grande área, dominou, soltou aqui atrás, com a marrona, só vira a bomba, reação e vingou! É gol! O Galo forte vingador! As vitórias, clubes, atletas, o primeiro, galo forte, vingador, festeja a massa atleticana! Chegou a sua hora, marrone, que não dorme na praça, como se fosse o replay do gol do Vargas, hein? Uma bomba no cantinho esquerdo, o Atlético faz três aqui no horto, três para o Galo, um para o patrocinense, marrone, que não dorme na praça, balança, balança, balança! Lança as cortinas brancas do Thiago Passos, três para o Galo, um para o patrocinense, no cantinho, aí sim, botelho! Uma jogada que teve os trabalhos dos protagonistas do Galo neste campeonato, a assistência do Caleb, a sua terceira, para uma finalização do Marrone, artilheiro do Galo no Mineiro! Um chute de perna esquerda, forte, rasteiro! Assim como o Vargas, queimando a grama, o Thiago Passos até pulou, mas nada achou! Gol de Marrone, porque ele sabe qual que é o plano! O plano é ser feliz! Galo vence 3 a 1! Atlético, nós damos muito de você, alegria de viver, como tivemos a vencer, entidade, venerada por milhão! Atlético, nós damos muito de você, alegria de viver, como tivemos a vencer, entidade, venerada por milhão! Atlético, nós damos muito de você, alegria de viver, como tivemos a vencer, entidade, venerada por milhão! Atlético, nós damos muito de você, alegria de viver, como tivemos a vencer, entidade, venerada por milhão!